Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria falar a respeito de um problema que eu tive com a Netflix nos últimos dias e eu quero ensinar vocês pra vocês não passarem por coisa parecida. Então, vamos lá! E pessoal, não sei se vocês alguma vez já entraram na Netflix e tiveram aquela impressão, pô, tem uma coisa aqui que eu não assisti mas que tá ali no Continue Assistindo. Isso aconteceu comigo algumas vezes, até que eu percebi que outras pessoas estavam utilizando a minha Netflix sem eu saber. Inclusive, a própria Netflix me avisou algum tempo depois que alguns acessos tinham acontecido, inclusive um acesso na Arábia Saudita e um acesso em Minas Gerais, onde eu não moro, não sei se vocês sabem, mas eu moro no estado de São Paulo. Então, eu queria mostrar pra vocês como vocês podem fazer pra impedir que isso aconteça. E o que aconteceu, na verdade, né? Isso, na verdade, eu vou começar contando a história até um pouquinho antes. O meu irmão me ligou um dia perguntando a respeito da Netflix, perguntando se alguma vez a linguagem, o idioma da minha Netflix já tinha sido modificado automaticamente, sem eu ter mexido em nada. E eu respondi pra ele, olha, sinceramente, nunca aconteceu, pelo menos comigo. Eu nunca ouvi outras pessoas reclamando disso. Eu já tinha ouvido pessoas reclamando disso na HBO Max, que o idioma mudou sozinho, inclusive aconteceu comigo. O idioma mudou algumas vezes, mas isso quando a HBO Max tinha acabado de ser lançada. Só que o dele tinha mudado pra árabe, né? Eu não sei exatamente qual é a língua, qual é o idioma, eu posso estar falando bobagem, mas mudou pra aquelas letras, né? Pra um idioma diferente, até as letras eram diferentes do idioma que a gente utiliza aqui no Brasil. Inclusive, ficou aquela situação, né? Porque ele não conseguia nem encontrar o caminho de volta pra reverter aquela situação, porque ele não sabia nada do idioma, ele não sabia como clicar pra escolher um idioma diferente. Isso já aconteceu uma vez comigo com o celular. É muito difícil você conseguir encontrar o caminho de volta, sendo que o idioma mudou. E ele acabou descobrindo, né, que o idioma mudou, porque outras pessoas estavam assistindo o conteúdo dentro da Netflix dele. Aí eu comecei a conversar com ele, né? Eu falei com ele bastante, eu até fiz uma ligação do Zoom pra falar a respeito desse assunto. E ele falou pra mim que estavam surgindo vários conteúdos ali, novelas estrangeiras, que ele nunca tinha ouvido falar, estavam aparecendo ali como continue assistindo. Ele achou que era um erro ali da Netflix, mas alguns dias depois ele viu que a pessoa foi inclusive mais ousada e mudou o idioma da plataforma. Aí, obviamente, ele seria descoberto. A menos que a pessoa nunca utilize a Netflix, é muito difícil, né, você fazer uma mudança como essa e o dono original da conta não descobrir. E aí ele ficou um tempão falando com a ajuda ali da Netflix, né, falando com a página do atendimento ali, até que eles conseguiram de alguma forma reverter aquela situação e aconteceu comigo nessa semana passada. Então eu tô trazendo o vídeo pra vocês, porque eu já consegui reverter a situação também, mas eu tô trazendo o vídeo pra falar a respeito disso. Eu tava mexendo no meu e-mail quando chegou a mensagem que um acesso foi feito lá na Arábia Saudita. Então eu acabei investigando. Então eu acabei entrando na minha conta, né, e eu vi que tinham conteúdos que ninguém tava assistindo, né, pelo menos que eu ou que minha noiva tavam assistindo. Então eu acabei indo um pouquinho mais a fundo e verifiquei que tinham outras pessoas sim utilizando. Como eu disse, não só uma pessoa na Arábia Saudita, como também uma pessoa em Minas Gerais, né. Isso que é mais curioso, porque pessoas de países diferentes estavam usando a minha conta sem eu saber. Eu não sei como que as pessoas fazem pra utilizar, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu quero mostrar pra vocês como vocês podem fazer pra impedir que isso aconteça na conta de vocês. E até onde eu consegui encontrar, né, isso não traz malefícios diretos, né, digamos assim. Você consegue continuar utilizando a sua conta normalmente, a menos que você utilize em quatro pessoas e talvez cinco pessoas entrem ao mesmo tempo. Aí pode ser que alguma pessoa fique de fora, isso sim pode afetar, mas pelo menos pra mim nunca fez uma diferença grande. Somente quando a pessoa é um pouquinho mais ousada, né, como eu falei, e acaba mudando o idioma da conta, aí sim você passa a ser afetado, né, por essas pessoas que estão utilizando a sua conta sem autorização. Então, inclusive, achei uma coincidência muito grande, né, isso acontecer com o meu irmão algumas semanas atrás e comigo, né, cerca de 15, 20 dias depois do máximo, a mesma coisa aconteceu. Então aqui essa foi a mensagem, né, que chegou pra mim. Um novo aparelho está usando sua conta. E aqui eles colocaram os detalhes do aparelho, inclusive, né, ó, detalhes, aparelho, generic device, localização meca, Arábia Saudita, a localização não pode ser, pode não ser exata, hora 14 de fevereiro, né, como eu falei alguns dias atrás, né, a utilização diferente. E como eu falei, eu pesquisei e vi que algumas coisas estavam sendo utilizadas que eu não tinha conhecimento. E aqui a própria central de ajuda da Netflix, né, ela sabe que existe esse problema. Eles têm uma página aqui, ó, como impedir que alguém use a sua conta. Se alguém estiver usando a sua conta sem permissão, faça o seguinte pra evitar que isso aconteça novamente. Altere sua senha da Netflix. Recomendamos usar uma senha que seja exclusiva pra Netflix. Contenha pelo menos 8 caracteres, uma combinação de letras, né, seja de difícil identificação. Encerre a sessão em todos os aparelhos, isso obviamente eu fiz, conectados à sua conta, a menos que você ache que seu aparelho tenha sido roubado. E aqui a observação, né, ó, ao encerrar a sessão em todos os aparelhos, todos os aparelhos vinculados à sua conta serão desconectados. Isso, obviamente, eu tive que conectar tanto no meu celular, quanto no meu Roku, quanto no meu Amazon Fire TV Stick, justamente porque eu troquei a senha. Né, você terá que entrar novamente com a nova senha nos aparelhos que quiser usar. E aqui consulte como manter sua conta segura pra mais instruções de como é possível proteger sua conta. E só pra não deixar pontas soltas, né, ó, como manter sua conta segura. Relacionamos aqui nossas principais recomendações pra manter sua conta e suas informações pessoais protegidas. Use uma senha exclusiva, aqui ele cita basicamente a mesma coisa que eles já tinham citado anteriormente. Inclusive eles citam aqui denuncie atividades suspeitas ou fraudulentas. Eu não sei se eu tenho que denunciar, porque eles mesmos me avisaram que isso tava acontecendo. Só que eu acho que isso já tava acontecendo há mais tempo, né. Como eu disse, meu irmão demorou um pouquinho pra perceber, mas ele começou a ver coisas estranhas aparecendo. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu acho que eles já estavam acessando a minha conta sem eu saber. Porque, né, eu já tinha visto algumas coisas estranhas aparecendo ali na minha linha do tempo, digamos assim, né. Na parte do assistir novamente, coisas do tipo. E qual outro passo você pode tomar, né, com relação a isso? Tem uma parte aqui que você consegue entrar na Netflix, né, ó. Se você entrar na parte da conta, né, ó. Você entra na conta. E aí você tem aqui embaixo atividade de transmissão recente nos aparelhos. Aí você aperta aqui. E você tem, né, ó. Ele foi acessado pelo Edge OSS, pelo Roku Streaming, pela Philips, né, que é a minha televisão. Pelo Apple iPhone. Né, aqui como vocês podem ver, foi acessado pela Arábia Saudita. E um pouquinho mais abaixo, né, foi utilizado... Cadê? Em Minas Gerais. Aqui a gente consegue ver, foi utilizado por um Chromecast, né, V5 Streaming Stick em Minas Gerais. E aqui, inclusive, tem outras coisas estranhas, né, ó, que eu não conheço. Então aqui eu vou colocar só pra vocês verem, né, o acesso que aconteceu de um iPhone 11 Pro Max, por sinal, né, lá da Arábia Saudita. Eu não sei se a pessoa fica na Arábia Saudita, pode ser alguma pessoa utilizando um VPN, né, pode ser alguma coisa que a pessoa tá fazendo. E um pouquinho abaixo a gente tem aqui também Google Chromecast V5 Streaming Stick em Minas Gerais. Né, novamente, não dá pra saber se a pessoa tá lá mesmo. E outras coisas esquisitas, inclusive, né, iPhone no estado de São Paulo tem vários acessos diferentes, sendo que eu não tenho iPhone, né, eu utilizo um celular Android. Então pode ser que várias pessoas aí estivessem utilizando minha conta de forma ilegal. Então se você quiser descobrir agora, né, se tem alguma pessoa que não é você ou que não é algum conhecido seu, que você compartilha a senha utilizando a sua conta, basta você entrar ali no cantinho, aí você entra em conta e você entra em atividade de transmissão recente nos aparelhos. Aí você consegue ver todas as atividades em todos os aparelhos. Novamente, muitos de vocês podem ter pessoas assistindo ali coisas que vocês nem sabem. Pode ser que você não ligue, pode ser que você ligue. Mas como eu disse, né, chega um momento que a pessoa vira tão folgada que ela acaba mudando o idioma da conta que ela mesmo tá roubando o conteúdo. E se você verificar que sua conta realmente tá sendo hackeada, que tem pessoas utilizando e você não sabe que as pessoas estão utilizando, você não quer compartilhar, né, a sua conta com essas pessoas estranhas, você pode mudar a senha e clicar pra encerrar a sessão em todos os aparelhos, né, em todas as contas. Eu não sei exatamente qual é a frase ali que eles colocam, mas basta você seguir esse caminho que você vai encerrar a conta em todos os aparelhos. Pode ser que a pessoa vá atrás de novo, né, pra hackear sua conta novamente, mas dá pra você evitar pelo menos que outras pessoas tenham acesso. Então, pessoal, agora eu gostaria de saber de vocês. Eu queria que pelo menos alguns de vocês fizessem o teste e falassem aqui nos comentários, né, me mandem print, talvez, lá no Twitter, se eu ajudar vocês nesse sentido, porque parece algo que tá acontecendo com bastante frequência. Como eu disse, aconteceu comigo e com meu irmão nas últimas semanas. Então, deem uma pesquisada aí, deem uma olhada nessa parte que eu falei pra vocês, que vocês vão ter essas informações de forma muito rápida, vocês vão saber se estão sendo hackeados ou não. E, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho